E olha, de volta com a Aline Barros, ela é terapeuta capilar aqui da Slim Capilar Piracicaba e o tema acho que veio bem a calhar, final do ano, a gente fica mais exposto ao sol, cloro, as pessoas que vão pra praia, né, tem a água salgada, areia, enfim, a gente sabe que no verão a gente acaba destruindo ainda mais os cabelos. Aline, como a gente faz pra diminuir isso? Isso mesmo. Então agora é a época que a gente se expõe mais ao sol, então precisa ter cuidado tanto com o couro cabeludo quanto com o fio capilar. Então é possível passar protetor solar no couro cabeludo? Não, né? A não ser que você seja careca, aí você pode passar protetor no couro cabeludo. Por que os produtos que falam que eles têm proteção? Isso. Aí você precisa hidratar pra proteger o couro cabeludo, é necessário você usar um boné, um chapéu e quando estiver exposto ao sol, você fica com ele, né? Chegou na sombra, tira pro seu cabelo, pro couro cabeludo poder respirar. Já nos fios, aí sim, precisa passar os produtos pra hidratar esse fio e esse produto precisa ter um protetor solar, né? Porque a gente entra na água, como você falou, na piscina que tem cloro, no mar que tem água salgada, então a gente precisa ter essa hidratação porque vai ressecar o fio e precisa ter o protetor solar porque a gente tá exposto ao sol. Então entrou na água, saiu da água, saiu o produto. Então precisa reaplicar. Ah, e não quero reaplicar. Então uma outra opção é lava com uma água mineral o cabelo após que saiu, né? Da piscina ou da praia ou até água de coco que hidrata bastante também. Ai, que máximo! Até compra uma água de coco que joga o fio e hidrata os cabelos. Isso, hidrata os fios. Então esses são os cuidados principais que tem que ser feito. Mas o que se já ressecou, já destruiu? Tem como a gente ressuscitar esses fios? Tem sim, tem tratamento pós-verão. Então aqui na Slim Capilar nós temos a Spa Detox, que é uma sessão onde nós vamos fazer um detox no seu couro cabeludo. Olha que massa! Onde nós vamos tirar todos os resíduos de produtos que tá no fio e aí nós vamos selar com aparelhos de partículas especiais, vaporizador especial, LED. Então vai fazer todo esse tratamento pra recuperar esses fios, claro, com máscara com aminoácidos da nossa linha Slim Cap. Então nós temos esse tratamento. E quantas sessões precisam? Então, né? Cada caso é um caso avaliado individualmente. Mas geralmente de 3 a 6 sessões a gente consegue recuperar esses fios, esses danos do verão aí. Tá vendo só, gente? Então, ó, vamos tentar proteger caso não dê pra proteger, né? Já destruiu. Pode procurar a Slim Capilar, onde você tem tratamentos que são os detox, né? Cada caso é um caso, cada problema é um problema. A gente sabe disso, eles fazem tratamento personalizado. Mas consegue recuperar ainda e deixar o seu cabelo mais brilhante, mais saudável. Bom, os contatos estão aí no teu vídeo. Obrigada, Aline. E semana que vem a gente volta com mais esclarecimentos sobre a saúde capilar. Até mais.